Olá pessoal, olha você... Oi pessoal, a gente vai brincar de quebra-cabeça. Olá Larinha, tudo bem? O que a gente vai fazer hoje? Quebra-cabeça. Vamos brincar de... Quebra-cabeça. Quebra-cabeça, que legal. E qual é o desenho de hoje? Vamos ver. Olha só. E a mamãe, claro, que vai ajudar a Larinha a montar o quebra-cabeça. Então vamos começar? Bora. Vamos lá. Olha só, eu Larinha, eu gosto de começar pelo cachorrinho, tá? Com os olhos verdes. E você gosta de começar por onde? Pela cachorrinha, né? Pode ser esse, essa roda. Ahn, então eu vou começar, tá? Devagarzinho. Por quê? Ó, olha só. Mamãe já conseguiu. Mãe? Oi. É, solta esse celular. É? Por quê? Porque não pode levar não, que não é mais uma piscina. Não pode não mostrar? Ahn, por quê, mamãe? Por quê? Porque não é mais uma piscina, que é a piscina que pega na cadeira. Ai, não pode mostrar a piscina não, é? Não, mamãe, deixa de besteira. Ahn, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Ahn, deixa eu ver. Hoje tá difícil, viu? Eu consegui. Ontem eu consegui bem facinho, hoje. Não foi? Foi. Eu vou começar com o cachorrinho. Eu vou montar pra cima daqui e aqui é o telhado daqui. Ouviu? Ouvi. E aqui os tubões. Ouvi, sim. Será que é que... Vai chover hoje, eu vou ficar com o fio, hein? Vai, amor. É, parece que vai chover mesmo. Eu vou ficar até com o fio assim. Você me abraça assim. Claro que eu vou abraçar você. Mas eu vou pedir um pijama também. Tá certo. Porque não eu vou ficar gelada. Então tá. Esse daqui aqui. Vou deixar o meu cabecinha aqui. Você parece que tá enrolando, Larinha. Que boca, mamãe. Eu tô montando, tá doida? Ahn. Tem dois pedacinhos de negócio aqui. Minha avó. Tá me dançando, minha avó. Vamos, filha, montar. Ai, saiu aqui. Mãe. Ô, eu pego. Pode deixar que eu pego. O avião, mãe. É o avião. Olha. Olha, mãe. Olha. Olha, mãe. É, o avião. Eu queria que eu viajasse do avião, mãe. Olha só. Estamos quase terminando. Ah, eu vou conseguir terminar. É? Vamos ver se essa é aqui. Essa daqui. Essa daqui. Essa daqui. Essa daqui. Essa daqui é aqui, ó. Tá vendo? Tô. Vamos ver se essa é aqui. A Larinha já me abandonou. Olha se é aqui. Ontem a gente montou, pessoal, esse joguinho, esse quebra-cabeça. Né, Larinha? Montamos juntas. E hoje estamos montando pela segunda vez. Né, aqui não. Olha aqui, tá. Aqui, esse tamanho é daqui. Hã? Esse daqui, ó. Eu acho que esse aqui não é aqui, não. Tá estranho. É, mãe. E esse daqui, não. Pera aí, mãe. Vamos ver. Vamos ver. Esse é aqui, certo? Certo. Certo. Aqui tá tudo certinho. Eu acho que esse é aqui. Certo. Esse é aqui. Será? Será, pessoal? Isso. E esse é aqui. Ah, pessoal, é isso aí. Eita, a mamãe já tá ganhando. Ah, mamãe. Esse aqui, Larinha. Eu vou montar também. Tô doida não. Mamãe, eu acho que esse é aqui. Mamãe, quando você fazeu isso? Quando mamãe fez isso. Não é fazeu, é fez. Fez. Isso. Isso. Vai lá, mãezinha. Coloca as pecinhas. Acho que esse aqui é aqui. Você acha? É água, mãe. É água. Vou conseguir. Ah, é. É assim. Assim, ó. Acho que esse daqui é do ar aqui, não, mãe. É não? Não. Deixa eu ver. Esse daqui é daqui. Deixa eu ver, mãezinha. Esse aqui tava aqui. Eu vou jogar o galvaninho de bola. Olha o que eu vejo. Esse aqui tava aqui. Era? É. Você joga aqui o quê? Era. Vai jogar. Tava aqui. Esse, já não sei mais. Era aqui. Esse aqui tava aqui. E esse daqui tava aqui, né? Hã? Esse aqui tava aqui. Olha só. Esse é o meu. Não, esse não é aqui, não. Esse é aqui, ó. Vamos lá, Larinha. Falta só uma peça. Coloca. Isso mesmo. Terminou? Agora eu tenho. Você tá molhada? Tava fazendo o quê? Eu tenho. Hã? Vamos mostrar pro pessoal que a gente terminou? Olha só o que é na cabeça. De novo. Está prontíssimo. Olha. Ficou igualzinho? Vamos ver. Vamos ver. Vamos mostrar. Ficou, Larinha, igual. Gostou? Foi difícil? Um pouquinho, né? Vamos de novo? Vamos de novo. Tá. Então, se você gostou, pessoal, já deixa seu like aí. Se ainda não é inscrito, pode. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Manda beijão pra galerinha. Tchau, tchau. Um super beijo e... Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Para de ver, pessoal. Tchau, hein? Tchau, tchau, tchau.